Patrícia Poeta seduz com peça fininha e rouba a cena na praia Patrícia Poeta de biquíni em banho de mar. Para aproveitar o momento de descanso e lazer, Patrícia Poeta usa modelos de biquínis que é a cara do verão. Olá, seja bem-vindo! Neste vídeo você vai ver Patrícia Poeta de biquíni na praia, curtindo seu descanso em dia de sol. Ela nasceu no dia 19 de outubro de 1976, em São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. Hoje no auge dos seus 46 anos, ela esbanja beleza e deixa seus milhões de seguidores apaixonados por ela. Patrícia Poeta postou fotos de biquíni em seu Instagram e recebeu diversos elogios. Um seguidor pediu que ela postasse mais fotos de biquíni, pois ela é muito linda. Se você gosta deste tipo de vídeo, te peço que se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Em entrevista à Revista Máxima, a apresentadora fez uma reflexão sobre a nova fase na vida pessoal e também falou sobre sua vida profissional no comando do programa Encontro, ao lado de Manuel Soares. Eu adoro isso! É o que me move! Fui conhecendo pessoas que é uma coisa que eu amo. E nesse entretenimento que mistura com o jornalismo, você pode se divertir, mas ao mesmo tempo tem uma relevância. É uma mistura de que eu gosto bastante e nesse tipo de programa tenho tempo pra isso, celebrou. Porém, voltando para o mesmo lugar. Trabalhando exatamente na mesma emissora, hoje entrei no mesmo switcher, que não entrava há 22 anos. Também fui ver a Ana Maria esses dias no estúdio, que foi meu no SPTV, quando comecei na Globo. É uma sensação nova de voltar, mas para fazer um outro programa e um outro momento de vida. É muito bom, destacou ela. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.